Senhor Presidente, senhores deputados, realmente nós estamos vivendo aqueles dias de fogo que de tempo em tempo a nossa nação passa por esses dias difíceis. Mas eu tenho alguns pilares de pensamento que eu acho importante a gente resgatar. E muitos que me antecederam, às vezes desconhecem ou parecem estar vivendo fora da realidade mundial hoje. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, num mundo em que quando há problemas na economia fora do país, reflete no país. Em 2008, a grande crise econômica mundial refletiu em nosso país. Nós não vivemos em uma ilha. Além disso, nós passamos a assistir uma campanha sistemática da mídia, fazendo vazamentos estranhos, porque, veja bem, primeiro as pessoas são denunciadas, denunciadas, aí há a apuração dos fatos, depois o julgamento. E no nosso país, quem é advogado aqui sabe que está acontecendo o contrário. Primeiro o julgamento, depois a apuração dos fatos. E isso, companheiros, deputados, isso hoje é contra uns, amanhã pode ser contra cada um de nós aqui. Porque quem vai comandar o nosso país numa democracia é através das eleições. Não é o poder judiciário que comanda o país, não. Um dos pilares da democracia é o poder judiciário. Mas quem comanda o país são os representantes do povo legitimamente eleitos. E aí, deputado Lincoln, em 2014 o país se dividiu. Nós, que estamos no governo hoje, apoiamos a presidenta Dilma, ficamos apenas com uma pequena margem de diferença dos votos, e o país se dividiu. O país se dividiu, está dividido. Ninguém tira a legitimidade das últimas manifestações. Elas existiram. O povo, grande parte, está descontente, sim. Descontente com a política de juros alto. Descontente com a opressão dos grandes bancos. Agora, não podemos ser ingênuos de achar que é um juiz, Sérgio Moro, que está coordenando tudo isso. Nós somos um país ainda dependente. Nós somos um país que os nossos destinos, deputado Adib, é discutido lá no Pentágono. Não adianta a gente negar isso. Não adianta. Agora, dizer que a presidenta Dilma está envolvida em fatos de corrupção, é fácil, provem, provem isso. É muito fácil. Não fizeram uma investigação minuciosa sobre a presidenta Dilma? Cadê as provas? Dizer que o presidente Lula é dono de um triplex, que ele poderia muito bem ter, foi presidente durante seis anos, que ele é dono de um sítio, provem. Quem é advogado sabe que tem que ter prova. Agora, o presidente Lula ainda não é réu. Não é réu. Ele tinha, sim, direito, como qualquer brasileiro, de ser indicado para qualquer cargo. E ele vem para ajudar. Veja bem que não é bom para ele, que é candidato em 2018, vir para o governo hoje, não. Um governo que está desgastado. Ele vem para ajudar o povo brasileiro e para ajudar a economia brasileira a voltar aos trilhos. E a presidenta foi altiva ao chamá-lo. Se eu não estou dando conta do recado, por que não chamar alguém que pode ajudar, que sabe articular melhor na política? E foi o que a presidenta fez. A Cinti diz respeito, escárnio, é a fome, é o desemprego. A Cinti diz, escárnio, é a falência das empresas, é a economia descendo ladeira abaixo. Isso não é bom para nenhum de nós. Portanto, eu acho, eu estou muito confiante que o Brasil vai voltar aos trilhos do desenvolvimento. eu vou trazer os trilhos de